Hello, hello! Aqui é a Teacher Moniz e está começando mais uma aula de inglês pra você. Yes! A aula de hoje está ao máximo. Nós vamos aprender os números de 40 a 50 em inglês. So, get ready, prepare-se and let's go! Muita atenção para as duas pronúncias desta palavra que eu vou apresentar agora. Pronúncia 1, forty. Pronúncia 2, forty. A pronúncia 1 é ouvida nos Estados Unidos e a pronúncia 2 é ouvida na Inglaterra. Observe que na segunda pronúncia o T desta palavra é pronunciado com o som de T mesmo. Forte. Já na pronúncia 1, nós temos o T desta palavra pronunciado com o som de R. Forte. Um R chamado de R-tep, porque ao ser pronunciado a pontinha da sua língua toca rapidamente o céu da sua boca. E olha que bacana, o R-tep, ele também está presente na língua portuguesa. Em palavras como caro, careta e caríssimo. Pronuncie estas palavras em casa e você vai observar que ao pronunciar a letra R nessas palavras, a pontinha da sua língua toca rapidamente o céu da sua boca. Super demais, né? Bom, as duas pronúncias, forty ou forty, estão totalmente corretas. Tanto faz, ou uma ou outra. Agora vamos adiante para os números de 41 a 50. Detalhes sobre os números de 41 a 49. Todos eles são formados a partir da palavra forty, mais o nome da unidade que acompanha a dezena. Exemplo. Quarenta e um. Quarenta mais a unidade de número um. Quarenta em inglês. Forty. Um em inglês. One. Quarenta e um. Forty one. Pegou o jeito? Agora vem comigo. Quarenta e dois. Forty two. Quarenta e três. Forty three. Caso você esteja tendo muita dificuldade para pronunciar esse TH do jeitinho que eu ensinei na semana passada, transforme esse TH em um T simples. Ao invés de pronunciar three, você pode pronunciar three. Se você conseguir pronunciar do jeito que eu ensinei, que bom. Caso você não esteja conseguindo, não fique triste. O importante é você tornar a língua inglesa confortável para você. Seguindo adiante. Quarenta e quatro. Forty four. Quarenta e cinco. Forty five. Quarenta e seis. Forty six. Quarenta e sete. Forty seven. Quarenta e oito. Forty eight. Quarenta e nove. Forty nine. Cinquenta. Fifty. Agora vamos aprender a soletrar estas palavras, começando por forty. F-O-R-T-Y. As palavras de quarenta e um a quarenta e nove todas possuem um hífen. Ao soletrar os números de quarenta e um a quarenta e nove, você deve soletrar a primeira palavra, dizer hífen em inglês e terminar soletrando a segunda palavra. Palavra. Exemplo. Forty one. F-O-R-T-Y hyphen O-N-E. Entendeu direitinho? Seguindo este modelo, você vai conseguir soletrar todos os números de quarenta e um a quarenta e nove. Finalizando aqui com a palavra fifty. F-I-F-T-Y. Espero que você tenha gostado muito da aula de hoje. Um beijo enorme instalado. XOXO. Bye bye.